Estamos em mais uma transmissão ao vivo aqui no estúdio do 7 Expo 2017, o último dia. E por ser o último dia, eu recebo aqui no estúdio o Claudio Unes, ele é vice-presidente da 7, vai falar o balanço do evento esse ano, certo Claudio? Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Estamos uma hora antes do fim do evento. Está quase terminando, mas ainda não terminou. Mas pelo menos os números me dão uma sensação muito positiva de missão cumprida. Excelente. Uma hora antes do fim do evento, a gente tem os registros parciais e todos os números estão de 5 a 10% maior em todos os quesitos. Então, isso é bastante bacana, porque com toda a crise do Brasil, a gente tinha uma expectativa um pouco preocupante do que poderia acontecer. Os orçamentos das empresas estão mais reduzidos, então os orçamentos de viagem dessa forma poderiam ser menor, mas não. Foi, felizmente, sensacional. Todos os números ótimos. O contexto não era favorável, mas tudo deu certo. Exatamente. Queria que você falasse um pouco do congresso, do pavilhão, desses sentimentos, muitos profissionais de ponta do mercado. Então, todo mundo ficou muito contente, todo mundo que a gente escutou, e a gente depois vai ter números mais formais das pesquisas, mas na conversa com as pessoas, é muito interessante essa percepção de que tudo foi melhor. A qualificação do público, todo mundo se sentiu até melhor do que normalmente, sendo que o público já é muito qualificado aqui no nosso evento. O congresso teve vários estrangeiros ícones nos seus diversos afazeres, e eu sei que você entrevistou vários deles. Sim, sim. E eles vieram em massa, ou seja, o suporte que o Brasil continua recebendo, apesar da nossa situação econômica, é muito bacana. A gente vê que nós estamos conseguindo manter isso. A SETI está muito contente de conseguir conquistar mais um ano esse espaço positivo, expositores felizes, congressistas felizes, palestrantes felizes, novos players, enxergando realmente que esse é um fórum importante. Tivemos vários executivos do Google, Twitter, Vivo, foi um ano bastante especial para a gente. E para encerrar, temos novidades para a próxima edição? 2018, vamos antecipar um pouco a data em relação ao mês de agosto, estaremos em agosto de novo, aqui no Center Norte, de 6 a 9 o congresso. Início do mês, né? Início do mês, de 7 a 9 a feira. Para o mercado de mídia é bom, porque se afasta um pouco de um grande evento que tem na Europa, que hoje nós estamos muito próximo desse evento, e para as empresas, eles gostam do sentimento de começar mostrando seus lançamentos logo no início do segundo semestre. Isso ajuda também o planejamento, o orçamento das companhias. Então, estaremos juntos aqui no ano que vem, 6 a 9 de agosto. Excelente, obrigada pelo bate-papo. Muito obrigado, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. 7 Expo 2017, o maior evento de conteúdo e tecnologia de mídia da América Latina. 7 Expo 2017, o maior evento de conteúdo e tecnologia de mídia da América Latina.